Tem um monte de movimentos secundários aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, o doce de leite não faz isso. Tá, doce de leite, é um doce de leite de corte, é um material pra demonstração. Eu tenho ele aí, não usei porque eu não usei. Melhor que a Nutella, mas acho que depois eu te contigo. Ó, o que eu te falei doido e meio é o seguinte, fazer numa distância só, a fazer, ó. Parei. Se eu parei ele apertar, não vou decimado, eu preciso puxar, tá, entendeu? Ó, se eu abaixei, encostei. Isso daqui é o legal. A gente precisa chegar nisso aqui. Você com uma seringa normal, você não consegue essa habilidade, não é uma seringa de injeção. Eu com a mão.